E hoje os nossos lanchinhos vão em potinhos separados. Nesse aqui eu vou colocar essas bolachinhas amanteigadas. Coloquei oito bolachinhas e também eu vou mandar melancia aqui no Nordeste. Tá muito quente, então sempre é bom a frutinha pra dar aquela refrescada. E por isso que eu também tô mandando a bolachinha, porque eu sei que a melancia não é suficiente. E pra facilitar eu tirei todas as sementes e também cortei em pedaços médios assim, que dê pra ele comer direitinho. E pra acompanhar as nossas bolachinhas eu vou mandar essa bebidinha de chocolate, que é da marca Italac. E o lanchinho de hoje ficou assim, né? As bolachinhas, a melancia e o nosso achocolatado. E hoje eu vou começar aqui com esse pãozinho que eu comprei, que é de cenoura e mandioquinha. Mas, gente, é esses aqui, né? As bisnaguinhas. Gabriel ama ele assim sem nada. Mas hoje eu vou rechear, inclusive com o recheio de frango que eu preparei pras panquecas do almoço de hoje. Então eu amo meio que fazer essas mesclas, sabe? Que aí já facilita. Já saiu aqui no canal, ou ainda vai sair o nosso vídeo de cardápio semanal. E esse frango tá todo explicadinho lá, tá certo? É de uma forma bem simples, inclusive vocês podem fazer igual eu no mesmo dia. Já se organiza. E faz o frango já pra os dois preparos. E faz o frango já pra os dois preparos. E faz o frango já pra os dois preparos. E assim ficou o lanchinho de hoje. Os dois pãezinhos com frango. Um pouquinho de uva, né? Que eu sempre gosto de mandar uma frutinha. E também o suco de maracujá. Agora é só fechar. E levar pra lancheirinha dele. E vamos lá começar mais uma marmitinha, né? Uma lancheirinha. Gente, minha cunhada hoje fez bolo de laranja com gotinhas de chocolate. Mas é pra fazer qualquer bolo e de vários tamanhos também. Inclusive pra lancheirinha fica ótimo naquelas forminhas de cupcake, sabe? E pra quem não sabe também, bolo pode ser congelado. Então talvez seja uma opção aí que você possa dar uma pesquisadinha melhor. Saber como congela e ter sempre um bolinho congelado. Que aí você vai descongelar antes de colocar na lancheirinha e vai super funcionar. Combinado? Então é isso. Ó, então vai ser um bolinho de laranja. E deixa eu usar esse prato mesmo. Eu vou mandar uma ameixa. Só que tem a sementinha, né? Então eu vou mandar ela aberta. Pra já mandar sem a semente. Eu vou mandar ela aberta. De comida é isso, agora eu vou colocar o suco E o suco é o mesmo sabor do de ontem, né, que é de maracujá Porque geralmente eu faço pra três, quatro dias Que facilita aí na minha rotina Também nunca mando a garrafinha cheia porque ele não toma tudo E o nosso lanchinho tá pronto Suco de maracujá com bolinho de laranja e ameixa De bolachinha hoje eu vou colocar as nossas rosquinhas, ó Essa de chocolate, que Gabriel assim, apaixonado Vou cortar uma manga Pra colocar também E a manga eu vou mandar nesse potinho aqui Que é, gente, esse potinho é maravilhoso pra mandar frutinhas, viu Aí eu descasquei E eu gosto de cortar assim, ó Porque já corta os cubinhos de uma vez só E aí 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 Sem falar, gente, que a fruta ela refresca muito Aqui no Nordeste tá tão quente Bem quente Bem quente mesmo É assim E eu antes de mandar a fruta Sempre gosto de deixar na geladeira Pra ir geladinha, sabe E hoje ele pediu novamente pra levar o achocolatado Aí eu vou mandar aqui, ó Então esse será o lanchinho De hoje O potinho vai fechado E eu ainda não tinha mostrado Mas eu mando, ó Uma toalhinha Aí eu mando o lanche, né Aqui E sempre quando eu mando fruta Eu também mando um garfinho Então vai assim Na lancheirinha E eu queria fazer uma perguntinha Vocês viram que os lanches de hoje Foram bem práticos Realmente Porque a minha semana Semana passada Foi bem corrida Muita coisa pra gravar Muito corre-corre Adaptação de escola também Mas tem lancheirinhas, né Que eu faço mesmo A comidinha, por exemplo Um pastelzinho de forno Um salgadinho Um bolo Então eu queria muito perguntar pra vocês Qual tipo de vídeo vocês preferem Esses mais práticos Que eu mostro a semana inteira Ou mostrar apenas Uma lancheirinha por vídeo Né Então no caso Dependendo do que vocês falarem Aí eu vou gravando Eu sempre digo, né Depende muito também Aqui de casa Porque eu não gravo Só por gravar Eu mostro minha realidade Eu mostro tudo bem certinho Então eu vou fazer O que tiver o meu alcance Mas queria que vocês Não deixassem de comentar Sobre esses dois estilos de marmita De lancheira Eu sempre falo marmita Porque eu tô acostumada Mas é lancheirinha Porque aí eu começo a produzir Os conteúdos pra vocês também Pensem com carinho Né, minha gente? Porque a gente faz parte aqui De uma comunidade bacana Então eu preciso muito Nessa ajuda de vocês Não esquece de comentar Quais dois estilos aí Que vocês preferem E também me dêem dicas Se vocês viram alguma coisa Que eu preciso melhorar Não esquece também de comentar Aqui abaixo não Que a gente tá pra trocar experiência Isso é muito importante Se você gostou Não esquece Clica bastante em gostei Se você ainda não é inscrito Se inscreve aqui abaixo no canal Super beijo E até a próxima E até a próxima